O Pato Futsal apresentou quatro reforços para a sequência da temporada 2021. O goleiro Giovanni, o fixo João Pedro, o ala Iago e o pivô Douglas, que foram integrados ao elenco do time bicampeão da Liga Nacional. O goleiro Giovanni tem 25 anos e estava atuando pelo Juventude de Dourados, do Mato Grosso do Sul. A gente encara como um desafio muito bom, né? A gente promete muito trabalho, sabe que é um desafio, sabe da qualidade do time, sabe da história. E a gente vem aqui para fazer o nosso melhor. O pivô Douglas também já jogou Liga Nacional no ano passado pelo Umarama. E nessa temporada estava em São Miguel do Iguaçu. Chego para somar, né? Estou muito feliz com a oportunidade. Sempre foi um sonho, um objetivo pessoal meu jogar no Pato. Já acompanho a equipe tem alguns anos. E como eu estou dizendo para os meus amigos, meus familiares, é a oportunidade da minha vida, né? Então eu vou me dedicar muito, porque eu estou muito feliz e motivado de estar aqui. Já o ala pivô Iago vem do Rio Grande do Sul. A expectativa é muito grande, né? O clube Pato Futsal é um time grande. E vim aqui para buscar os objetivos que o Pato tem para buscar. E o jovem João Pedro, que estava na base do Pato desde o ano passado, agora sobe para o time principal. Ele tem 18 anos e é fixo. Muita felicidade, né? Pô, o Pato, bicampeão nacional. Não tem nem explicação, né? Jogar no Pato, pô, representa muita coisa para mim. É muito difícil chegar até aqui, chegar até o profissional, mas é mais difícil ainda se manter aqui, eu acredito, né? Eu vou trabalhar muito e procurar meu espaço aqui. Os jogadores já estão liberados para atuar no próximo sábado pela Liga Nacional. No treino da quarta-feira, o técnico Paulinho Cardoso já começou a montar a estratégia para que o time possa voltar a vencer na competição. O Pato é lanterna do Grupo C com cinco pontos e irá enfrentar o Praia Clube. O adversário é o sexto na tabela com nove pontos. A partida de sábado está marcada para o ginásio do Olivar Lavar das 17h.